O deserto que atravessei Mas vi você, tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar, correndo só Nem pude ver, que o tempo é maior Olhei pra mim, me vi assim Tão perto de chegar, onde você não está No silêncio uma catedral, um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei, vai ter que existir Vai resistir nosso lugar Solidão, quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração é secular Sonha e deságua dentro de mim Amanhã, devagar Me diz como voltar Se eu disser que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser, deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer, mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Mais perto de algum lugar Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Futebol sem bola, piu piu sem frajola Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser, por que é que tem que ser Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem benzinho Amor sem benzinho Bochecha sem Claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Deitar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Por que? Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tipo